e aí oi pessoal ó eu não sei o que ele tem pessoal não sei se foi picado pela alguma cobra e eu acabei de parar o carro aqui pessoal acabei de parar o carro aqui ó ele tava saindo do mato ele tava saindo do mato eu parei para poder fazer esse registro pra vocês ó tá doentinho tá muito debilitado o bichinho doentinho muito doente ó soninho não sei se ele já tá velho se foi picado pela alguma cobra se tá doente dor de barriga essas coisas que acontece nos animais pessoal os animais eles ficam com as vezes como as coisas que não dá certo eles acabam pegando desinteria e acaba morrendo dá para ver que tá muito eles já são magos são magos beleza deixa ele quietinho aí não sei o que tá acontecendo com ele pessoal começando mais um vídeo no canal hoje sabadão dia 6 de março 2006 de abril de 2024 certo são exatamente 6 e 46 da manhã hoje eu vim cedo para gravar esse vídeo para vocês tô aqui no açude das queimadas na taipaba pacaju e ceará pessoal o açude das queimadas me informaram ontem à noite que começou a sangrar ontem à noite começou a transbordar certo eu vim fazer esse registro para vocês a solução aqui das queimadas a solução aqui das queimadas na taipaba e ceará ok lá tem bastante pessoas pescador aqui aquela pescariazinha raiz né todo mundo gosta que maravilha que maravilha que maravilha aqui na taipaba pacaju e ceará pessoal aqui mostrar para vocês aqui o açude das queimadas que o açude das queimadas aqui na taipaba pacaju está transbordando atingiu sua capacidade máxima pessoal olha que maravilha aqui ó ó me informaram o meu amigo alixão do canal vambora pescar que me informou ontem ontem à noite ricardo vai lá gravar o açude das queimadas que começou a sangrar hoje começou a sangrar hoje me informaram aqui no grupo está descendo bem pouquinho a água dia mesmo hoje aqui estamos pessoal estamos aqui fazendo esse registro para vocês o açude das queimadas está transbordando e começou ontem pessoal começou ontem obrigada meu amigo alixão do canal vambora pescar ó olha que maravilha pessoal olha que maravilha o açude das queimadas tem pacajus e ceará pessoal lembrando o o açude do pacajus que é a barragem do pacajus a barragem maior que é a barragem do pacajus ela está bem próximo de sangrar e eu vou estar lá gravando para vocês tá bom aguarda aí que eu vou estar fazendo esse registro para vocês lá na barragem do pacajus ela está bem próximo de atingir a sua capacidade máxima pessoal tá bom fazendo esse registro para vocês em primeira mão a açude das queimadas aqui na taipaba está transbordando começou ontem dia 5 de abril certo e hoje tá aqui ó aumentou bastante não sei quantos centímetros tá ali a lâmina d'água mas dá para ver que está mais ou menos com um centímetro pessoal tá com um centímetro mais ou menos a dois centímetros e aí e aí e aí e aí e aí e todo esse barro que vocês estão vendo aqui pessoal foi colocado aqui por causa que tem vários buracos mas com a chuva com uma o açude começou a sangrar o açude começou a sangrar transbordar aí com certeza esse barro vai ser todo levado aí pela força das águas né pelas águas né que começou a sangrar agora o açude começou a sangrar agora certo e quando ele sangra aqui todo mundo sabe que é forte e esse barro que foi colocado para tampar o buraco que tem aqui com certeza vai ser todo levado e os buracos vão aparecer novamente viu tá bom olha que maravilha pessoal o sul das queimadas na taipaba ceará pacajú e ceará pessoal eu sou a sangrar ontem no dia 5 de abril hoje dia 6 de abril pessoal fazendo esse registro para vocês trazendo em primeira mão essas imagens para vocês aqui no canal pessoal e se você está vendo o vídeo não é inscrito no canal se inscreva porque aqui no canal todo dia toda a semana tem vídeo para vocês pessoal tá bom me chamo Ricardo Silva gravando esses momentos aqui esses registros bacana que a gente gosta demais pessoal e aí tá bom e bizi tá bom é Vamos lá. Vamos lá. E aí meu amigo, tá gostando de ver aí a sangria do açude? Tá gostando de ver a sangria do açude? Tá gostando de ver a sangria do açude? Me informaram que lá tá pegando peixinho lá mesmo. Tá gostando de ver a sangria do açude? 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 Tá gostando de ver... Tá gostando de ver a sangria do açude? Tá gostando de ver... Tá gostando de ver... Tá gostando de ver a sangria do açude?